Sextou, sextou, se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Leira, até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos e dessa vez vamos fazer um cestas assustadoras que seja de uma lenda e alguma coisa que tenha o intuito de assustar, mas não vai ser só susto, nós também vamos conhecer a verdadeira lenda, porque agora temos mais informações sobre o boneco Robert, informações que estão sendo ali produzidas por documentários, também tem um livro que parece que vai ser lançado ou já foi lançado, mas não teve tradução para o português, quem é que sabe né, de repente alguma editora se interessa em lançar e eles foram atrás das origens, tanto do boneco como da família né, da família que acabou trazendo o boneco para os Estados Unidos que foi a família Otto, então fica aqui comigo porque eu acabei fazendo um compilado bem legal tá, de todas essas informações, já temos aqui no canal um vídeo né, do boneco Robert, mas é um vídeo antigo, bem pequenininho e esse eu já vou trazer bem mais completo para vocês, hoje é um dia mais para relaxar né, e se, enfim, se distrair um pouco, porque é sexta-feira e a semana, essa semana foi uma semana bem pesada, então vai ser bem legal fazer um tema assim com vocês, porque o equilíbrio é tudo nessa vida né, bebês, então agora eu convido vocês a ficarem aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo e eu vou chamar a vinheta e a gente... Ah, se inscreve aqui no canal tá gente, se você não for inscrito e se inscreve também, confere lá o vídeo da Boate Kiss, dá essa força aqui para o canal tá, tem muitos vídeos sobre a Boate Kiss e lá tem todo o review da série, de todos os episódios da série da Netflix, vocês me ajudam muito tá, assistindo, se você já assistiu puder assistir, ele logo depois desse vídeo aqui também me ajuda bastante, produzir esses conteúdos grandes dão bastante trabalho, o vídeo tem quase uma hora e meia, então me dando essa força, eu agradeço muito, eu vou ficar muito feliz, então agora eu vou chamar a vinheta e nós vamos nos divertir um pouquinho aqui com essa lenda, eu juro que eu não vou deixar assustador tá, só se ficar divertido tá bom, então Penny e Jack, vinheta. É super estranho pensar que pessoas falam com bonecos né, assim a gente tá falando de criança, mas depois a gente vai chegar a parte de adultos, eu basicamente falo com bonecos, eu falo com o Penny, eu falo com o Jack, a ponto das pessoas pensarem que esses dois bonecos eram pessoas que trabalhavam comigo né, a família Otto era uma família de Key West, uma cidade nos Estados Unidos e essa cidade, ela era uma cidade assim, que tinham pessoas ricas né, e nós estamos falando lá de 1904, mais ou menos por essa época aí, eles vão construir uma casa gente, mas é uma casa assim, linda, ela existe até hoje e hoje né, os donos da casa faz tour do terror, lógico, só que o boneco não tá lá não tá, o boneco tá no museu, um museu chamado Martelo, mas também é em Key West, e como temos certeza hoje né, que o Robert só foi do Otto, porque ele foi comprado em uma loja, então vamos entender a história, era uma família abastada, como eu disse pra vocês, dessa cidade aí, onde as pessoas que viviam ao redor também eram pessoas abastadas, e eles tinham muitos empregados, então desde a Babá né, porque a família era composta pelo Thomas Otto, Emeline Otto, que eles chamam de Minnie né, Minnie Otto, e também dois filhos, que tinha ali uma menininha mais novinha, e também tinha o Robert Eudine Otto, que então formava aí a família, porém né, esses eram os filhos da Minnie, porque o pesquisador que começou a ir atrás das lendas, descobre que quem toma conta dessas crianças, é uma Babá, uma Babá chamada Caroline, e a Caroline, ela era uma mulher negra né, em 1900, e ela tinha uma filha tá, uma filha que tinha mais ou menos ali, a idade do Robert, que era o garoto tá, não é o boneco não, o boneco ainda não chegou, e parece tá, ao que tudo indica ali, o que as pessoas comentavam na época, era que o senhor Thomas tinha um caso com a Caroline, e a Caroline morava na casa, e eles acabaram tendo uma filha, então né, teoricamente, aquela garotinha que era a filha da Caroline, também era a filha né, do Thomas Otto, ela também seria irmã do Robert, e a questão toda, Thomas, ele acaba deixando a Caroline, e também a filha dele né, com a Caroline, vivendo na casa, então a mãe toma conta, tanto do Robert, como da irmã dele, mas ela tinha ali, uma vida que não era nem ali, de uma pessoa da família, e também não era né, de uma empregada, não totalmente, eles tinham outros empregados, eram muitos empregados na casa, tinha quem fazer a comida, tinha quem limpava a casa, quem lavava a roupa, naquela época, as pessoas costumavam ter muitos empregados, e aí vai acontecer uma viagem, em 1904, o casal, então a Minnie e o Thomas, eles decidem viajar, e eles viajam para a Alemanha, e quando eles voltam, eles voltam próximo ao aniversário de 6 anos do Robert, e vai ser nessa época, que eles vão comprar o presente do Robert, e eles vão decidir comprar o presente na Alemanha, tinha aberto lá, em 1902, uma empresa que começou a fabricar ursos de pelúcia, o nome dessa empresa era Stife, e eles produziam, não apenas ursos de pelúcia, como começaram também a produzir bonecos, só que eram bonecos de menor tamanho né, eles tinham até uns 2 ou 3 tamanhos, mas nenhum tinha o tamanho do boneco Robert, o Robert, ele foi feito pela empresa, como se fosse uma propaganda, sabe, eu vou fazer um boneco gigante, para chamar atenção, um boneco quase do tamanho de um garotinho mesmo, de 5 anos ali, e vou colocar na vitrine, então isso vai fazer com que venda mais bonecos, e também venda os ursinhos de pelúcia, que era a aposta principal da empresa, só que os Otto estavam viajando, acabaram vendo esse boneco, e meio que fizeram uma proposta ali, que o dono da loja não pôde negar, e acabou vendendo esse boneco, e ele foi o único fabricado por essa empresa, então, ele era o único boneco, não tem registro, não dá para saber quem fez, nem como fez, não dá para saber muita coisa sobre, mas só se sabe aí qual foi a empresa que fabricou esse boneco, e o ano, então ele foi sim ali comprado, então ele não veio de outra pessoa, como foi o caso, por exemplo, da Anabelle, que acabou sendo comprada ali numa, enfim, numa venda de garagem, então não dá para saber quantas pessoas manusearam Anabelle, nem nada, esse não, ele veio numa caixa, inclusive a roupa não era essa, tá, que a gente está vendo nas fotos, a roupa original dele, ele tinha uma roupa assim, meio de boneco, meio de palhacinho, na cabeça dele tinha um gorro, vermelho e branco, com bolinhas e tal, na ponta, como se fosse um gorro de bobo da corte, e tinha uma roupinha ali, vermelha também, então ele veio vestido ali, com roupas personalizadas e tudo mais, e chega o aniversário do menino, do Robert, e começa o seu aniversário, e o Robert ganha o boneco dos pais, então ele fica assim, alucinado com o boneco, porque afinal de contas, naquela época, não tinha bonequinhos, e também não fazia muita diferença se meninos brincavam de bola, e meninas exclusivamente brincavam de bonecas, não, era um boneco gigante, quase do tamanho de uma criança, aquilo era uma coisa assim, espetacular para as crianças da época, que eram crianças que se misturavam, brincavam na rua e tudo mais, então aquilo era motivo de orgulho, era motivo de status, um brinquedo daquela magnitude, então o Robert ficou super feliz, o problema é que ele não foi brincar com os amigos, o problema é que ele não foi começar a brincar, ele fez do boneco, ele colocou o boneco ali, como se fosse um amigo, ele não precisava de mais ninguém, ele não precisava mais da mãe, ele não precisava de pai, ele não precisava de amigo, ele não precisava de mais ninguém, ele só obedecia, ele só ouvia, ele só queria brincar com o Robert, o boneco se chamava Robert? Não, no primeiro dia na casa, quem deu esse nome para o boneco foi o próprio Robert, o Robert virou e falou que agora o nome dele seria Robert, e segundo o Robert, quem pediu isso foi o boneco, o boneco falou que queria se chamar Robert e queria usar a roupa dele, a roupa do Robert de verdade, o Robert humano, então ficou assim, o boneco chamava Robert e o Robert, o menino, chamava Eudin, que era o segundo nome do Robert, tudo bem, só que para fazer a mãe entender isso, e a babá entender isso, e todo mundo entender isso, foi extremamente difícil, então ele começou a agir de formas ali que não eram legais, com ninguém, a babá chamava para comer e nada, a Minnie chamava ele, atenção dele, porque ele tinha que comer, ele não queria, ele queria ficar brincando até tarde, ele conversava com o boneco, colocava o boneco sentado, ficava conversando horas com o boneco, quando a mãe dele mandava ele dormir, não adiantava nada, e aí as coisas começaram a acontecer dentro da casa, coisas muito esquisitas, como, por exemplo, ele começar a dizer que ele não queria dormir, porque o Robert não estava com sono, e quando a mãe dele dizia para ele parar com aquilo, que o nome dele era Robert, e não o do boneco, ele ficava extremamente bravo, e dizia que o Robert não estava gostando nada daquilo, então, entra ali, até nessa idade, ele tinha seis anos, entra como se fosse aí, ah, é alguma coisa, um amigo imaginário, o menino está meio, né, naquela fase, só que isso aí vai passar, né, a idade vai começar a mudar, e o comportamento dele não, então, isso é extremamente esquisito, por isso que eu acho que o Robert, ele tinha ali algum problema ali, de verdade mesmo, porque as interações humanas dele não eram muito, assim, vastas, e aí o que vai acontecer? A filha, tá, da babá do casal, a moça que tinha um caso com o Thomas, né, ou melhor, que o Thomas tinha um caso com ela, porque ela era solteira, ele era casado, o que acontece é o seguinte, a filha dela falece, tá, então, isso acontece quando a menina era muito nova, ela ainda, ela tinha acabado também de fazer seis anos, a diferença de idade era pequena, e tanto o Thomas quanto ela ficaram bem mal, porque o Thomas, no fundo, sabia que a menina era filha dele, e ela ficou com muita raiva, ela ficou com muita raiva, agora, por que que ela ficou com tanta raiva, ninguém sabe, o que se sabe, né, o que as pessoas contaram, é que depois disso, ela tinha uma melancolia, e ela sempre repetia que aquilo poderia ter sido evitado, então, era uma coisa que ela ficava sempre repetindo, que podia ser evitado, podia ser evitado, o que levou o pesquisador a algumas fontes, que, obviamente, nunca são reveladas, porque, né, gente, a gente nem sabe se isso aí é verdade, mas a gente vai fingir que é, porque assim a história fica boa, e todo mundo ali começa a pensar que, de repente, a mãe do Robert possa ter feito algo de mal, né, pra filha dela, porque as duas tinham brigas muito sérias, e era, obviamente, por causa do ciúme, porque o marido mantinha uma amante ali na mesma casa, junto com a mulher, isso também não era uma situação nada agradável, e não era uma época que mulheres saíam de casa, isso era 1904, então a gente tem que pensar em tudo isso, e também não tinha muito lugar pra uma mulher como ela, né, ir embora, como a Caroline ir embora, porque, afinal de contas, o que a Caroline ia fazer? Quem ia aceitar ela, tendo uma filha, né, aceitar até pra trabalhar, naquela época tinha muito problema das mulheres terem ciúmes ali dos seus maridos, não querer que a moça que trabalha na casa, né, que era, na época, um pouquinho mais que um escravo, porque não era muito diferente o tratamento, né, era aquela truculência desnecessária, a respeito zero, salário péssimo, e ainda com uma criança, e a moça era uma moça extremamente bonita, só que ela também, ela era, né, uma pessoa que era frequentadora, e frequentadora assídua da santeria, e também do rudu. Gente, a santeria e o rudu nos Estados Unidos é muito comum, tá, eu já fiz aqui vários vídeos que fala do rudu, inclusive dos zumbis do Haiti, tem muita coisa aqui que a gente já falou sobre, então a gente sabe que dependendo do local, né, que vieram aí os negros escravizados, eles trazem com eles ali a religiosidade deles, e acabam mantendo, e essas pessoas, elas faziam isso escondido, a gente vê muito filme, tá, saiu muito bom na Netflix, depois eu vou postar pra vocês lá no Instagram, porque assim vocês vão ter um filme incrível, quem gostou da Chave Mestra vai gostar muito desse filme, eu achei sensacional, mas voltando aqui pra história, seria mais ou menos isso, então, essa coisa dos bonecos e tal, isso entra bastante sim, tem muito essa coisa do boneco, com os praticantes tanto do rudu, como também da santeria, e também existem muitos rituais diferentes, de várias origens, tanto pra cura, e também pra coisas que não são tão legais, e parece que ela, com um pouco de raiva, e também tentando deixar alguma coisa da filha dela ainda na terra, ela teria pedido pra alguém ensiná-la a fazer um ritual, só que ninguém sabeu muito bem pra que que servia esse ritual, só que esse ritual era pra prender o espírito da filha dela no boneco, ela não queria que o espírito da filha dela fosse embora, então, parece que ela acaba, né, ou levando o boneco pra algum lugar pra ser feito, ou fazendo ela sozinha o ritual dentro da casa, e ela teria prendido ali o espírito da filha dela no boneco, então, teria sido a partir disso, né, que teria acontecido pouquíssimo tempo depois que o menino ganha o boneco, que ela faz esse ritual, e ela sentia muita raiva da família, ela ficou com muita raiva quando ela perdeu a filha dela, era como se, de repente, a Minnie tivesse tudo, e ela passasse a não ter nada, e ela ainda tinha que tomar conta dos filhos, né, dessa moça, porque, afinal de contas, era o trabalho dela, e ela não ia conseguir outro, e pra ser bem honesta, a Minnie, né, pelo que eles vão contando, ela era o tipo de pessoa que poderia sujar a reputação, né, dessa moça, pra todas as pessoas ali ao redor, pra que ela não conseguisse emprego, então, era quase como um sistema meio de vingança, manter a Caroline na casa, porque assim ela conseguia, né, dar as lições na Caroline de um jeito ou de outro, e é aí que as coisas vão começar a ficar tensas, por quê? Vasos vão começar a quebrar, sempre da Minnie, tá, tudo que era da Minnie se destruía, quebrava, e isso fazia a Minnie pensar que quem tava fazendo isso era a Caroline, porque seria como se fosse assim, ah, você tem inveja das minhas coisas, né, então você quer destruir, já não basta, né, você pegava o marido, agora você quer destruir as minhas coisas, era o vaso que vinha de tal lugar, não sei o que que vinha de outro lugar, e ela sempre dizendo, não foi eu, mas eu limpo com prazer, até que um dia, quem sai lá, né, com o boneco, né, aquele boneco lindo, lindo demais, o, na verdade ele não era mais o Robert, ele era o Eudin, né, porque o Robert virou o boneco, vem o menino lá, o Eudin, com o boneco, e diz que não foi ela, não tinha sido a Caroline, ela pergunta se teria sido a irmã dele, então, a irmã pequena dele, e ele diz que não, que quem tinha quebrado tinha sido o Robert, o boneco, e a mãe fica extremamente estressada, fala, agora você deu de mentir, eu não vou aceitar mentira, admiti, quem é que quebrou, foi você que quebrou, ele diz que não, e diz que os outros vasos também, quem quebrou, foi o Robert, a partir daí, isso vai sair do controle, vai ter prato na mesa pro Robert, ele vai dar nome, roupa, todas as roupas que o Eudin usava, eram do, o Robert tinha também, então, tinha que ter tudo pro Robert, assim como tinha pra ele, parece que ele tinha uma cama, que ele colocava o Robert, a cadeira virada, pra janela, pro Robert poder ver a movimentação da rua, e o menino passou a basicamente, não sair de casa, ele desde cedo, sempre foi um menino, que gostava muito de ler, muito afeito às artes, então, quando chega, ali, por volta de 1920, ele já era um rapaz, ele pega o Robert, antes de ir pra faculdade, ele pega o Robert, e coloca numa caixa, assim, né, e lacra, como se fosse uma, não era bem uma caixa, era uma mala, assim, né, coloca o Robert lá dentro, se despede, e tranca, e vai estudar, quando ele começa a estudar, ele faz, ele chega a fazer engenharia, e também arquitetura, e depois que ele termina a faculdade, ele vai fazer uma faculdade de artes, que englobava, na época, tudo, tá, artes cênicas, e também a parte de pintura, ali, arte, né, em quadros, todo tipo de arte, ele vai fazer esse curso, na época, e vai pra Paris, e Paris, naquela época, era muito rico, nessa parte de arte, então, eles até mencionam, que tinha, ele acabou, tendo envolvimento, com o Hemingway, né, eles acabaram ficando amigos, então, essas pessoas existiram mesmo, tem, né, existe biografia, dessas pessoas, ele conheceu diversas pessoas, aí, ilustre, né, no mundo das artes, e também da escrita, foi em Paris, também, que ele acaba conhecendo, a mulher dele, a Anne, que era uma moça, que era muito, gostava muito de tocar, e ela tocava muito bem, ela era uma musicista, incrível, e ela acaba despontando, na carreira dela, acaba fazendo sucesso, lá também, era uma moça, muito bonita, e eles acabam, se casando, o que acontece, é a depressão, a grande, né, depressão, que vai fazer com que, muitas, muitas famílias, ali, ficassem pobres, e é o que vai acontecer, com a família, do Eudin, então, eles não vão ficar, tão pobres, vão continuar, com a casa, vão continuar com as coisas, porém, acredito eu, tá, que o Eudin, ele não conseguia muito trabalho, trabalho remunerado, tá, então, a família, acho que sustentava um pouco, aí, esses sonhos dele, ele era o único filho homem, né, então, tem aquela coisa toda, ele já era casado, e eles moravam em Paris, quando chega, então, né, esse período difícil, economicamente, no mundo, eles acabam indo, para Nova York, quando chega em Nova York, as portas, elas continuam fechadas, para o Eudin, mas elas se abrem, para a Anne, e a Anne, começa a tocar, nos maiores teatros, que tinha em Nova York, ela começa a ser, basicamente, a pessoa que sustenta a casa, ela passou a ser, assim, a pessoa que põe, a comida na mesa, literalmente, e para ele, zero, não tinha trabalho, em 1945, o jogo vira, porque, a mãe dele, vai falecer, quando a mãe dele falece, a irmã, ali, e os familiares, entram num consenso, de dar a casa, né, a casa da mãe, e do pai, para ele morar com a Anne, então, o Robert e o Eudin, junto com a Anne, vão morar na casa, que ele teria se criado, e quem está dentro dessa casa? O Robert, então, bastou ele chegar na casa, a Anne, encontra a mala, porque ela começa a mexer em tudo, ela encontra a mala, mostra, né, o boneco, e fala, o que é essa coisa aqui, porque é o boneco horrível, né, gente, o que é isso aqui, né, e aí, ele fala para ela, meu Deus, é meu amigo, que não sei o que, gente, totalmente, ó, surtado, o cara já era um adulto, né, véaco já, quase 40 anos, e começou a usar o boneco, ficar com o boneco, ele como se ele tivesse 6 anos de novo, tudo dá a entender, né, no livro desse moço, que ele vai contando, ali, falando e tal, eu acredito que o casal, não teve filhos, então, a Anne, ela sempre soube que o Eldin era muito excêntrico, só que ali ele estava passando dos limites, ele começou a tratar novamente o boneco, como se fosse uma coisa viva, como se fosse ali um garoto, o amigo dele, e aí um dia ele diz, não precisa se preocupar com a minha esposa, porque ela encrencava muito, para com isso, você fica falando com esse boneco, você põe esse boneco na casa inteira, esse boneco me assusta, e aí começaram também algumas coisas acontecerem ali, né, que dá um pouco de medo, todo mundo diz que ele vira a cabeça, que às vezes ele dá a impressão que os olhos dele, né, acompanham as pessoas, enfim, e ela começou a viver isso na pele, e é nessa hora que ele faz o que? vira para o boneco, caladinho, ele diz, né, os dois ali quietinho, ele e o boneco, ele diz, não se preocupe com a Anne, qualquer coisa nós damos um jeito nela, lascou, né, ela já pensou, o que vai acontecer comigo? Os anos vão se passando, e eles começam, na verdade muda-se tudo, porque quando ela se muda, né, quando a Anne vai morar com ele, então, em Key West, e ele passa a ser o cara que sustenta a família, e ela desiste da carreira dela, então ele começa, ele também era arquiteto, também era engenheiro, ele começa a construir muitas coisas ali na cidade, ele começa a participar de um desenvolvimento gigantesco na cidade, e passa a ser uma pessoa extremamente conhecida, uma pessoa respeitada, e também passa a colocar muito dinheiro dentro de casa, né, então, ela começa a aguentar essas coisas aí, e as pessoas sempre olhando o casal, que parece extremamente feliz para todo mundo, mas o casamento deles já tinha ido água abaixo faz tempo, dormia cada um num quarto, não era tudo isso, e o boneco, que mesmo, né, num momento em que ela recebe amigos, e começam a ouvir batidas, e eles dizem que é um gato, porém ninguém tem gato na casa, ela acaba prendendo esse boneco de novo, né, no sótão, para que ele não saia mais de lá, e coisas assim horríveis começam a acontecer com ela, ela pena na mão do boneco, tá, assim conta a lenda, e vamos acreditar nisso, com todo esse medo, que ela acabou passando ali na mão do Robert, do boneco, né, e também com as loucuras do marido dela, em 1965, ele descobre que ele está com o mal de Parkinson, e aí o que vai acontecer, é que ele também não consegue mais pintar, ele também pintava, os quadros dele não eram muito bons, mas ele pintava, e aí o que vai acontecer, ele não consegue mais pintar, e ele vai começar a adoecer rápido, né, vai começar a evoluir muito rápido a doença, e ele vai pedir, como se fosse ali um último pedido, para ficar na torre, porque o que ele fazia, quando ele ficou mais velho, tinha a torre da casa, era uma torre toda de vidraça, e ele colocava o boneco de frente para a rua, e as crianças tinham pavor de passar na rua, com o tempo, as crianças começaram a primeiro passar correndo, depois elas passavam correndo sem olhar, e teve um momento, que simplesmente as crianças pararam de usar a rua, quando vinham do colégio, então eles tinham medo do boneco, então não dava para saber, se ele fazia aquilo de propósito, também com as crianças, sabe, se não tinha um quesinho de maldade ali, mas todo mundo tinha medo do boneco, então quando ele fica doente, ele quer ficar naquela torre, com o boneco, e ele passa nove anos, basicamente sem sair daquela torre, com o boneco, e os familiares tentando de tudo, para ver se ajudava a melhorar aquela situação, mas ele não queria sair de perto do boneco, que ficou do lado dele, até o dia da morte dele, quando ele falece a Annie, não imaginava que ela ia ficar tão triste, porque no fundo, ela também não tinha muitas pessoas ali próximas a ela, então ela ficou muito triste, quando o marido dela morreu, e ela também já estava doente, ela não sabia, mas ela tinha câncer no pâncreas, e conforme ali, os anos ali foram passando, ela percebeu que ela não conseguia, e também não tinha necessidade, de manter uma casa tão grande, como era a casa do Zotto, então ela vende, vai ser a primeira venda da casa, isso em 1976, então ela vende, e quem compra, a família que compra, fica um tempo na casa, não curte muito, ah, e detalhe, um adendo, ela avisa, que o boneco está na casa, e é incluso com a casa, porque ela não queria o boneco com ela, ela acaba falecendo, cinco anos depois, de câncer no pâncreas, e a casa é vendida novamente, dessa vez, para uma outra família, que era uma família, composta ali, por três pessoas, que era o Geyser, e a Myrtle, o Geyser e a Myrtle, tinham uma menininha, chamada Sarah, então a Sarah se muda, para lá, e acaba vindo, aquela casa gigante, que todo mundo achava, a casa muito bonita, eles conseguiram, comprar a casa, e a vida, começa a ficar muito boa, até que a Sarah, encontra, o Robert, e quando a Sarah, encontra o Robert, vai demorar, pouquíssimo tempo, essa amizade, entre a menininha, e o boneco, porque ela tinha, outros bonecos, esse barulho, a minha cadeira, sempre que ele aparecer, vocês sabem que a minha cadeira, ela faz esse barulho, a menina começa a agir, como se ela tivesse possuída, gente, possuída, porque, sem querer assim, o boneco ficava aparecendo, sabe, na beira da cama dela ali, ou caída próxima a ela, e segundo o que ela relatava, o boneco atacava ela, então não é que eles encontravam ali, ele depois fingia que era boneco, mas quando ninguém estava vendo, ele atacava a Sarah, assim, sabe, e a Sarah gritava, aí a Sarah gritava, vinha o pai, vinha a mãe, e aí um catava o boneco para um lado, outro catava a Sarah para o outro, o que está acontecendo, todo mundo era tão feliz aqui, e aí, simplesmente o pai, já de saco cheio, porque ninguém dorme, né, só uma aberração a noite inteira, com aquele boneco horroroso, ele pega o boneco, e dá fim no boneco, tranca o boneco em algum lugar da casa, é aí que as coisas também vão começar a piorar, porque dois dias depois, o homem simplesmente, é encontrado ali, dentro do seu carro, e acaba se envenenando com aquele gás lá, que sai do carro, quando você tira aquela pecinha ali, né, a gente conhece isso como pessoas que tiram a sua vida, eles nunca fecharam isso como se ele tivesse causado, eles fecharam como acidente, mas a esposa dele viu, né, os vizinhos viram, e eles atribuíram esse ato, ao pai ter simplesmente prendido o boneco lá, porque o Robert tem fama de vingativo, e esse é todo o problema, o boneco é a vingança pura, quando ele falece, a Myrtle vai descobrir que ele prendeu o boneco, no sótão, e vai passar muito tempo morando nessa casa, a Myrtle, até que uma hora ela vai pegar e vai embora, a filha dela já tinha crescido, ido para a faculdade, se casado e tal, e ela vai pegar o boneco e vai falar, eu vou vender essa casa, não aguento mais, eu vou vender essa casa, está muito caro manter essa casa novamente, e ela vende a casa, só que ela vai vender a casa, e vai se mudar para outra casa, nessa outra casa, pasmem, ela passa a ser tutora do boneco endemoniado, enfim, por quê? Ela fica fazendo comida para o boneco, né, e fica colocando coisa ali para o boneco, até que um dia ela coloca o boneco, só que até então ele se comportava como boneco, depois um dia simplesmente ela coloca ele sentado num lugar, descobre que ele está em outro, e o nome desse, né, desse fato aí dentro da lenda é, a noite que Robert ataca Myrtle, então existe essa lenda, né, nessa cidade de Key West, então quando o boneco ataca a Myrtle, o que a Myrtle vai fazer? A Myrtle vai pegar o boneco, e vai entregar no museu, Stan Martell, que foi o museu, que inclusive quem ajudou a fundar, foi o próprio Robert Eudin Otto, que foi o primeiro dono desse boneco, então ela achou que lá, ele ia se sentir melhor, porque tinha muita coisa do Eudin lá, quadros, tinha também objetos que eram do Eudin, muita coisa que era do Eudin, então, ela leva o boneco para lá, dá fim no boneco, e morre dias depois, tá, então assim, também não durou muita coisa não, só que o boneco foi entregue lá, e o pessoal olhou para aquele boneco, e falou, meu Deus, mas o que a gente vai fazer com esse boneco, esse boneco é feio, esse boneco é desinteressante, o que a gente vai fazer com esse boneco? Pegaram o boneco, jogaram ali num canto, ali como se fosse um depósito, e ninguém queria mostrar aquele boneco, só que começou a dar problema no depósito, um vazamento esquisitíssimo, que ninguém conseguia saber por que que estava acontecendo, chamam o encanador, o encanador é atacado pelo Robert, quando isso acontece, o encanador dá no pé, nunca mais quer trabalhar para eles, e o que vai acontecer, é que eles vão ter a brilhante ideia, de colocar o Robert para a exposição, porque todo mundo sabia, primeiro que metade da cidade já tinha medo do boneco mesmo, e a outra metade da cidade que não tinha, passou a ter, porque começou a conhecer as histórias, foi um sucesso quando esse boneco ficou exposto, a partir de 1994, então, a casa, ela é de uma família, que faz um tour do terror também, essa família ela mora na casa, mas também tem noites, que é feito um tour, mas o Robert, ele é ali, ele mora, né, vamos dizer assim, no museu, né, no museu martel, e aí, o que vai acontecer é o seguinte, com esse sucesso todo do Robert, mais e mais pessoas, né, do lugar, vão começar a conhecer, e a história vai se espalhar, vai ser basicamente, quando todos nós, seres humanos, vamos saber da existência do boneco Robert, né, aquele boneco lindo, e também, um boneco perigoso, porque as pessoas começam a ter problema, com esse boneco, então, vai se observando, que o boneco, começa a sacanear, as pessoas que trabalham, ali no lugar, começa a assustar as pessoas, começa a assustar as pessoas, também que aparecem, é, lá, para visitar, algumas vezes, ele era colocado num lugar, e sempre, eles, né, quando iam abrir no dia seguinte, tinha uma cadeira de frente para ele, como se alguém estivesse conversando com o boneco, durante a noite, e um dia, também, foi encontrado, o boneco foi encontrado, sentado no seu lugar, mas os pés dele, estavam sujos, e tinham, assim, marcas, dos pés dele, como se ele tivesse ido, dar uma volta, durante a madrugada, então, eles decidiram, que era melhor, selar ele, ali, numa caixa de vidro, blindado, gente, blindado, tá, então, blindaram, e tem um aviso, esse aviso é dado, tanto para quem vai mostrar o boneco, ali, para o guia, né, o guia acaba falando para as pessoas, mas tem anotado, se você for ver o Robert, você precisa, primeiro, cumprimentá-lo, depois, você se apresenta, para ele, então, você tem que dizer o seu nome para ele, e depois, se você quiser tirar uma foto, você tem que pedir permissão, aí, você pede permissão, tira a foto, agradece, e depois, você se despede, e vai embora, se você não fizer tudo isso, quando você chegar em casa, você vai ter problema, e é aí, que começam a aparecer, quem tem problema, quem teve muito problema, porque, tem gente que tem cada ideia, que eu vou te falar, uma mulher queria tirar foto, vamos tirar foto, da aura do boneco, vamos ver, que cor é a aura do boneco, se o boneco está ali, está bem, e aí, na hora de tirar, essas fotos, da aura do boneco, o que vai acontecer, o moço, que está batendo a foto, vira e fala, meu Deus do céu, que boneco feio, pronto, foi o suficiente, o Robert, não gostou, e fez o que, descontou tudo, na mulher, que pegou ele, lá do museu, para poder tirar essa foto, e aí, a vida da mulher, segundo ela, foi ladeira abaixo, ela perdeu o emprego, ela perdeu as coisas dela, até o barco, que ela morava, afundou, ela teve problemas de saúde, ela bateu o carro, depois, ela consertou o carro, roubaram, então, ela perdeu tudo que tinha, e aí, eles descobriram, uma forma, de poder alientar, num acordo, com o boneco, que era pedindo desculpas, cartas, então, o boneco, recebe, toneladas, de cartas, e não são e-mails, não, são cartas, então, ele recebe cartas, para que sejam colocadas, ali, ao redor dele, para mostrar, que as pessoas, estão pedindo desculpa, para ele retirar, a maldição, que ele jogou, em cima, das pessoas, então, vai aparecer, diversas pessoas, contando muitas histórias, pessoas que não respeitaram, uma única regra, e que ficaram, com, cheio de bolas, pelo corpo, sabe, cheio de pelota, pelo corpo, só que é sempre, pessoas anônimas, e aí, vai entrar, uma médium, que é uma médium, chamada, Sindicasa, a Sindicasa, ela é uma, uma médium, agora, é a nova, né, estrela, enfim, os programas paranormais, que ficam aparecendo, aí, e a Sindicasa, vai fazer parte, aí, dessa investigação, vamos saber, se o Robert, é mesmo, um demônio, um demônio boneco, ou um boneco, muito, muito bem assombrado, e ela diz o seguinte, que o boneco, na verdade, ele é, um boneco, que tem com ele, o boneco em si, não é um boneco, assombrado, ele tem com ele, né, grudado a ele, uma assombração, e é explicado também, que isso pode ter acontecido, quando o Robert, e o Jim, foi lá, e fez o que? Deu um nome, para ele, deu roupas, para ele, deu identidade, para ele, e meio que, pode, de repente, culminando ali, com o ato, de fazer uma magia, que foi detectada, pela Cindy, aquilo ali, podia ter deixado, o boneco, mais fácil, ali, né, de, enfim, acabar criando, quase como se fosse, uma vida própria, e mais e mais espíritos, né, começaram a se grudar, nesse boneco, conforme o tempo, foi passando, e essas pessoas, falecendo, o problema, é que, quem fez essa magia, era uma pessoa, com uma energia, de assunto, não resolvido, foi feito, quase que com raiva, não foi feito, para o bem, então, os espíritos, que acabam, ficando com o boneco, são normalmente, espíritos, que tem, coisas inacabadas, ainda na terra, e também, não são muito, agradáveis, então, eles derrubam pessoas, empurram pessoas, não fazem coisas, muito legais, e na verdade, o boneco, é um imã, para isso, e muitas vezes, pessoas, que são pessoas, mais irritadas, de pavio mais curto, quando visitam, o Robert, nunca dá muito certo, as pessoas, saem de lá, acabam se acidentando, acabam ficando, eufórica demais, e acaba, ofendendo o boneco, quase que, meio babaca, sabe, se você está indo, para ver o boneco, vê o boneco quieto, mas vai lá, e tira sarro, faz um monte de coisa, é quem mais, sai zoado, desses passeios, então, os avisos, são claros, e dizem, que o que tem, em Robert, não vai embora, porque é quase, como se fosse assim, já foram, anos e anos, sabe, cem anos ali, alimentando, tudo aquilo, e mais e mais, pessoas, mandando pedidos, falando com ele, como se ele fosse, uma pessoa, querendo ou não, cria ali, uma egrégora ali, uma energia, em volta ali, de que aquilo ali, de fato, está acontecendo, e aí, você vai dando poder, para aquilo, então, se já era, uma coisa ruim, depois de tanto tempo, tanta exposição, tanta gente, mandando carta, caindo no pé dele, acabou acontecendo, pessoas indo lá, visitar de novo, para pedir, implorar, para que ele perdoasse, retirasse a maldição, sabe, que jogou em cima dela, então, ela está assumindo, para esse boneco, que ele tem essa capacidade, de jogar uma maldição, em cima dessa pessoa, então, isso é uma coisa, muito séria, tá, principalmente, se foi feito, de verdade, coisa que eu nem sei, se eu acredito, algum ritual, que fosse da santeria, ou que fosse do rudu, então, não dá para saber, mas, caso tenha sido feito, sinceramente, aí, já, fica bem complicado, viu, esse negócio, caso tenha acontecido, é muito possível, que tenha virado mesmo, um imã, basicamente, ali, um imã vivo, ninguém, de repente, desmontou aquilo, desfez aquilo, talvez, a pessoa que fez, morreu, com assuntos inacabados, também, e a Cindy diz o seguinte, também, tá, médium, que, na verdade, tem vários espíritos, junto com o boneco, mas, tem um, um espírito, masculino, que é muito perverso, ele é, ele é ruim, ele é perverso, e aí, é que, todo mundo fica pensando, que esse espírito, que, na verdade, fala assim, né, mas, eu não entendo, porque, dizem que era para poder ficar com a, né, segurar a alma da filha, da Caroline, lá no corpo do boneco, porém, a Cindy diz que era um espírito masculino, e aí, eu fico pensando, esse espírito masculino, poderia ser do Thomas, esse espírito masculino, poderia ser do próprio Eudin, né, depois que morreu, ficou ali, porque a cadeira, fica virada de frente para ele, será que não é com o Eudin, que ele está conversando, com o espírito do Eudin, porque as coisas, basicamente, do Eudin, estão todas nesse museu, e foi por isso, que o boneco foi levado para lá, para que ele ficasse perto das coisas, do seu primeiro dono, de repente, funcionou, e eles foram, é, se encontrar, né, no mundo pós-morte, no caso, ali no mundo dele, né, no mundo do boneco, agora está todo mundo na mesma dimensão, e ficam ali, pregando peças nas pessoas, eu sei que essa história, é muito maior, do que eu imaginava, assim, tem muita coisa legal, assim, nessa história, as pessoas acreditam, piamente, que isso acontece, o museu, é lotado, de cartas, implorando, para esse boneco, tirar alguma coisa, e claro, a pessoa vai lá, vê um boneco, tem um monte de regra, qualquer coisa, que der errado na vida dela, ela vai achar, que foi por causa do boneco, né, aconteceu alguma coisa, esse boneco, jogou alguma coisa, em cima de mim, e é por isso, que está acontecendo, tudo isso, também tem essa parte, e também tem a parte, claro, né, das, né, testemunhas, que não são reveladas, o nome, que nós sabemos, que é só para ajudar, ali, a dar mais medo, porque é para isso, né, então, assim, é para causar isso, então, isso é o que deixa tudo legal, inclusive, para a gente, então, a gente finge que acredita em tudo, assim, como acontece quando assistimos, essas coisas, então, parece, pelo que eu estou vendo, que com esse livro, que obviamente, está sendo promovido, em documentários, e em vários lugares, que fala, conta toda a história, do boneco Robert, e as famílias, que ele passou, acredito também, que isso já é, isso aconteceu com a Annabelle, e também com alguns outros, filmes de terror, franquias de terror, e acredito, que mesmo tendo saído, aquele filme, o boneco do mal, que já foi inspirado, no boneco Robert, eu acredito, que eles queiram fazer, uma franquia, do boneco Robert, de verdade, assim como eles fizeram, com a Annabelle, acredito, que inicia-se aí, já, uma campanha, para que mais e mais, pessoas conheçam, o boneco, e o dia, que sair o filme, as pessoas aí, tenham vontade, de assistir, gente, vocês lembram, que na Annabelle, tinha gente ali, que dizia, que saia do cinema, possuído, caía lá, possuído, no meio do cinema, então, né, essas coisas, meio que, quem assiste, se você não tomar, um pouco de cuidado, entra na cabeça, e você começa, enfim, a ver coisa aí, onde não tem, em todo lugar, né, é mais ou menos, o que acontece, com as pessoas, que vão visitar o boneco, o boneco, continua, tá, no museu, para visitação, e também, a casa, tá, a casa do Zotto, que também, foi detectado lá, muitos espíritos, muitas energias, e tudo mais, né, e acontecem, coisas estranhas, ali na casa, e obviamente, uma casa recheada, de histórias, só que todas elas, muito ruins, então, também, acho que não vale, muito a pena, a casa, não vale muito a pena, o boneco, é interessante, ele é muito feio, ele dá medo, daquele boneco, porque eles, é quase como se eles, tentassem, fazer um humano, né, na época, e o humano, acabou saindo, assim, quase como se estivesse, com uma deformidade, mas é estranho, e ao mesmo tempo, o material, não dá para saber, muito bem, ele parece até, que é feito de cortiça, tem uns pedaços, faltando, eu só queria saber, de que material, é feito esse boneco, eu acho muito, muito bizarro esse boneco, ele é muito feio, né, então, não sei, se você já visitou, o boneco, tá, porque muita gente, visita esse boneco, pelo mundo, se você algum dia, foi para essa cidade, você visitou esse boneco, você viu esse boneco, aí no museu, você tirou foto, com esse boneco, que acabou virando um boneco, bem conhecido, aí, conta aqui para mim, nos comentários, que eu vou adorar saber, conta aqui nos comentários, se vocês gostaram, aí, de saber essa história completa, aí, desde o início, né, da fabricação, quem era o fabricante, como ele foi fabricado, por que ele foi fabricado, né, e as loucuras, né, desse homem, desse Robert, desse Robert Eudin, aí, que, não era lá, muito correto, né, da PCEQ ali, mas, vamos chamar de excêntrico, ele era rico, então, todos os ricos, assim, eles são excêntricos, é incrível, né, pensando em tudo isso, eu fico imaginando um senhor, de 50 anos de idade, 55 anos de idade, pegando um boneco, arrumando perfeitamente na janela, para olhar o sol, e olhar as pessoas que estão passando na rua, é, eu não sei, gente, é bizarro demais, assim, pensar nisso, bizarro demais, tá, então, a história vai ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês tiverem, né, ali, o, a Discovery, tá, Discovery+, ou Discovery+, Discovery+, Brasil, enfim, o aplicativo lá da Discovery, eu assisto tudo por streaming, porque eu não consigo assistir, se não for streaming, tem um, tem esse documentário, que é do boneco Robert, que conta tudo isso, é um documentário bem grande, eu achei super legal, porque eu adoro essa história, eu estava doida para contar para vocês, então, eu trouxe aqui para vocês, se divertirem um pouquinho, aqui comigo também, eu nunca trago, com o intuito de botar medo em ninguém, é só porque a história é interessante, a gente já falou desse boneco, o pessoal gostou muito, eu pensei que vocês iam, curti bastante aí, essa história, é mais completa, é uma versão maior, e mais completa, com material de verdade, com informações, aí que foram pesquisadas, pelo menos, como uma lenda, porque é assim que é colocado, tá, como uma lenda, e obviamente, é como uma lenda, não tem como você provar isso, o boneco se mexe, ou enfim, não acreditamos em bruxas, mas que elas existem, existem, então, é mais fácil assim, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês, um excelente final de semana, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!